O Domingo do Fim do Vazio aconteceu em todas as igrejas do Reino de Deus a nível nacional na concentração de fé e milagres. Uma manhã que trouxe consigo vários momentos marcantes com milagres que só acontecem quando usamos a fé e figenta. Nós levantamos essa garrafa com água agora para o tratamento e te pedimos meu Deus que aonde estiver o mal, uma enfermidade, uma doença, seja ela qual for. Meu Deus eu te peço que todos que beberem desta água sejam livres, sejam curados. Eu tinha um caroço aqui assim nessa região e aquele caroço faria muita confusão mesmo. E os médicos pediram para fazer vários exames e eu fiz os exames na qual eles pediram para fazer o mantum e a biópsia. Eu fiz tudo isso mas não acusava nada. Mas quando eu aprendi a usar a fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu passei a determinar, peguei essa palavra e eu disse estou curada. Estou curada, estou curada no nome do Senhor Jesus. Muitas são as famílias que têm se destruído por conta de um vazio que traz consigo a falta de paz. Pessoas que durante muito tempo passaram por momentos difíceis em sua vida devido ao vazio que carregam dentro de si. Um vazio que só é preenchido quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito da Verdade que é o Espírito Santo. Eu tive um vazio, um vazio muito grande. O ano passado eu perdi a mãe e este vazio me carregou todo o ano. Estava todo o ano, acordo, penso, acordo, fico mal disposto, acordo, choro. O vazio vai continuar porque ela não está sabendo agir dentro daquilo que é prioridade. A prioridade é e sempre será o Senhor. Sempre será o Senhor. Quando a pessoa tem experiência com Deus e conhece de facto a Deus, a mente muda, a visão muda, o caráter muda, a forma de se posicionar nesse mundo muda. É alguém diferente. É alguém que descobriu um tesouro. E o tesouro estava do lado, só que não via. Depois de aprenderem o segredo do preenchimento do vazio, por meio da palavra do Senhor, eis o momento mais esperado por todos. A busca ao Espírito Santo. Oh meu Deus e meu Pai, nós queremos mais e mais, queremos mais o teu Espírito, a tua presença. Queremos essa coluna meu Pai, essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem, que não é, hoje não é uma coluna física, mas é o teu Espírito, mas é o teu Espírito, é a tua presença. Participe você também da concentração de fé e milagres, todos os domingos, em uma igreja do reino de Deus, mas próxima de si. Mamã, levanta, 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 levanta. Legenda Adriana Zanotto